Lucas, preparado? Não. Ah, não, né? Mas vamos tentar, né? Nunca ninguém tá. Consegue espelhar a tela aqui pra gente? Aí, muito bem, tá dando certo. Volta lá um pouquinho pra mim agora e coloca a abertura do bate-o-martelo, por gentileza, e o Lucas vai ver o que ele vai enfrentar. Essa onça é nervosa. Muito brava, hein, Lucas? Pronto, então? Vamos lá, bora lá. Sabe como funciona, né? Sim. Maravilha. Então, eu vou apresentar aqui as duas opções, pra você vai escolhendo, né, e até a gente chegar a cinco, e você falar pra nós o que está no envelope. São três rodadas, uma é um jogador, não necessariamente nessa ordem, um é um time de futebol e um é um jogo específico que você tem que adivinhar, beleza? Mas a gente fala o que é primeiro. Antigamente não falava, não. Agora a gente tá falando. A gente é bonzinho, tá melhorando. A gente já foi mais mal. Coloca a classificação na tela aí, por gentileza. Crença, vem aqui. Olha lá, ó. Olha o que você tem que fazer pra ficar na frente, Lucas. O Danilo Rondinelli tem sete pontos. Ele acertou duas das três rodadas e fez onze pontos. No total, mas assim, como é aquela que ele errou, os pontos não entram. Fica só pra um critério de desempate. O Guilherme, ó. O Guilherme chegou ali na boca da botija, fez seis em dois acertos e acertou dez. O Marcos Vinícius já tá com três, ó. O jogo é difícil. Também acertando duas, né? E fez só seis pontos. O Gabriel tem três, acertou uma. O Danilo Pedro tem dois pontos. O Leonardo, nenhum. Luiz Aburadi, nenhum. Francinei Liberato, nenhum. Então, normal, dos oito que participaram até agora, três não fizeram pontos. Beleza? Então, é normal, é um jogo, né? Que é difícil. O Francinei, coitado, por que ele tá em último? Ele foi o primeiro. A gente já jogou... Você imagina assim, nós jogamos ele na boca da onça mesmo ali na hora, né? Coitado. Francinei, gente boa demais. Lançou livro, eu vou chamar ele aqui. Ele vai lançar... Lançou livro, né? Francinei lançar livro, cada três meses ele lança um. Eu falo que ele é o Augusto Cury, Mato Grossense. Cada três meses ele lança um livro. É chique demais. Então, vamos lá. Vamos para o... Não, o Francinei eu quero que lance mais livros do que troca de roupa, né? Essa é a verdade. Não é fraco, não. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Vamos lá? Maria Marroa na tela, por gentileza. Nossa inteligência artificial, a nossa máquina que vai trazendo aí as soluções. Vamos ver. Então, primeiro, Lucas é um jogador, beleza? Beleza? Então, as duas primeiras opções. Agricultor ou vaqueiro? Puts. Começou bem. Não olha para mim que eu não tenho ideia nenhuma, não, velho. E nem posso, mesmo se eu tivesse. Como de vaqueiro, né? Sua região lá é de boi, né? Tá, tem faguropecuária também. Um pouquinho de casa. Um pouquinho de casa. Mas que tipo de boi? Sua família lá de Pontos de Lacerda, gente, né? Pontos de Lacerda. Muito bem. Mas o Lucas mora aqui. Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul? Ah, você acertou lá, né? Você fez o ponto vaqueiro. Você vai colocando o ponto na poupança. Você tem que acertar o que é para esses pontos valerem, né? Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul? Rio Grande do Norte. Ah, Rio Grande do Norte. Um jogador. Não é que ele acertou. Que é isso? Anjo ou Deus Grego? Maria Marroa é fera. Deus Grego? Deus Grego. Maria Marroa, ele falou Deus Grego, bate o martelo. Não, não, não. Desta vez é anjo. Sempre fica a resposta correta. Lembra aqui, hein? Então, vamos lá. Calor ou frio? Calor. 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 Maria Marroa, bate o martelo. E não é que o cara acertou, meu. Olha aí. Três pontos acumulados. Se ele acertar o que está no envelope, já garantiu três pontinhos. Já vai lá junto com o Marcos, né? Prever o futuro sobre o passado. Sobre o passado. Sobre o passado. Sobre o passado, Maria Marroa bate o martelo. Não, 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 não. É prever o futuro. Então, olha. O nome desse jogador está ligado a vaqueiro. Ah, ao estado do Rio Grande do Norte. Pode ser que ele tenha começado a jogar lá, jogue lá, nasceu lá. Vaqueiro pode ser o que ele tenha sido na infância, a família dele, né? Ou qualquer outra coisa. Que venha da minha região lá de Barretos, que também é do Boi. Não sei. Anjo. Pode estar ligado ao nome dele. É uma pessoa muito boa. Gente fina demais. Pode ser? Não sei. Calor. O que será o calor? E prever o futuro. Eu vou te dizer uma coisa. Ele tem dois nomes. Eu vou te ajudar. Ele tem dois nomes. O anjo diz o primeiro. E o calor de prever o futuro diz o segundo. Então, eu já vou mandar rodar o tempo. Você tem um minuto para escrever aí e colocar no envelope para nós o nome deste jogador. Tá bom? Tempo na tela. Creuzebeck, um minuto para o Lucas responder. Até entrar o toque. Tudo aí dá um minuto e meio, quase. Não tem uma... Vamos lá. Vamos ao cronômetro. Cronômetro. Não tem cronômetro. Quando eu falo que os estagiários são de quinta categoria... Bora! Eu vou soltar o cronômetro aqui, então. Peraí. Vamos soltar o cronômetro. Tá valendo um minuto. Eu vou falar... Ah, soltou lá. Pronto. Tá lá. Tá rodando lá. Valendo. Então, ó. Vaqueiro. Tem a ver com a família dele. Eu já vou dizer. Rio Grande do Norte é o estado que ele nasceu. Anjo, o primeiro nome. Tá ligado ao primeiro nome. Calor e prever o futuro está ligado ao segundo nome. E até o nome que ele é mais conhecido. Quando você pensa em anjo, o que você pensa? O que significa calor? Quais são as relações de calor? Prever o futuro? O que você pensa na frente? Faltando 15 segundos. É um jogador do Palmeiras. A última dica. Lucas está escrevendo. Muito bem. Começou a escrever. Tá valendo. Aí ele vai colocar no envelope e vai trazer. Vai mandar aqui pra gente. Ah, o que será que o Lucas colocou com o jogador? Fomos bonzinhos. A gente nem fala do time que é o jogador, hein, Lucas? Eu vi qual que ele escreveu. Sabe que eu estou tipo, né? Mas fica aí. Não vou falar nada. Não, não vou falar nada. Passa aqui pra mim. Vamos ver. A gente só faz a transferência. A gente não sabe chutar, ué. Tá certo. Né? Tá certo. Vamos ver o que ele colocou. Ah. Ó, ele colocou. Câmera, please. Aqui pra nós. Câmera, lente da verdade. Kleber Guerreiro. Isso, né? Kleber Guerreiro. Muito bem. Agora você explica pra nós, Lucas Kleber Guerreiro. Vaqueiro, por quê? Vamos ver se você tá certo. O Vaqueiro, eu pensei, tem a cara, né, de peão, ele. Ah, cara de peão. Muito bem. Rio Grande do Norte? Ah, Rio Grande do Norte eu não peguei nenhuma referência. Anjo. Guerreiro, né? Guerreiro. Anjo é guerreiro, né? Anjo é guerreiro. Calor. Calor. Uma referência de calor e... Prever o futuro. Tacante, né? Tacante tem que prever as coisas, né? E pensar numa jogada futura. Muito bem. Vamos ver aqui Maria Marroa na tela. Pra gente... Será que o Kleber é o candidor mesmo? Se o Lucas acertou ou não. Vamos ver. Maria Marroa. Lucas está certo, Lucas está errado. Acertou. Embora isso não seja o certo ou o errado. Não, é o Gabriel. Gabriel Verão, velho. O pai do Gabriel Verão era vaqueiro. O Gabriel Verão nasceu no Rio Grande do Norte. Quando a gente fala em anjo, a gente pode ligar o nome de um anjo, que é o anjo Gabriel. Calor tem a ver com estações do ano. Nossa, agora que eu vou pegar a referência. Verão. Prever o futuro. Você pode chegar e pensar, vocês verão o que vai acontecer. Ah, que o sistema é bruto, Lucas. Meu Deus. Esqueci que tem essas pegadinhas. Eu devia ter pensado. Eu não julgo, porque eu já fiz pior com o meu irmão. Aquela do If Me One. Ah, meu Deus. Aquela uma lá a gente fez pior com o meu irmão. Vamos lá, vamos para o segundo. Não, mas essa eu não tinha sacado de primeira ainda, velho. Do Prevê o Futuro. Vamos para o segundo lance aí. Maria Marroa na tela. Agora é um jogo ou um lance, Lucas. Pensar num jogo aí, né? É um jogo, tá? É um jogo. Jogo específico. Já está definido que é um jogo. Então, as duas primeiras opções. Rio Grande do Sul ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. Maria Marroa bate o martelo. Não, não, não. Rio Grande do Sul. Pode ser um time do Rio Grande do Sul. Pode ser que o jogo tenha sido no Rio Grande do Sul. Vai saber, né? Arena do Grêmio ou Beira Rio? Então, o jogo foi no Sul. Arena do Grêmio. Arena do Grêmio. Maria Marroa bate o martelo. Arena do Grêmio. Arena do Grêmio. Gol de escanteio ou gol de pênalti? Não certo, né? De pênalti. De pênalti, é. De pênalti. Maria Marroa bate o martelo. Mas não é, mas não foi de pênalti ou foi de escanteio. Tanto, assim, pela minha fala, provavelmente o jogo tenha sido 1x0. Pode ser que sim, pode ser que não. Diego Souza ou Gustavo Gomes? Gustavo Gomes. Maria Marroa. Ele que é palmeirense. Era óbvio que ele ia no Gustavo Gomes e a gente, às vezes, põe isso aqui para sacanear as pessoas. Mas não foi dessa vez, é o Gustavo Gomes. É o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes joga em onde? Zagueiro. Zagueiro do? Palmeiras. Xerife. Na Arena do Grêmio. Então, ó, né? Foi um jogo pelo Brasileirão ou pela Copa do Brasil? Brasileirão. Brasileirão. Ele acha que foi um jogo do Brasileirão. Você tem que saber se foi da primeira turno, ano, tá? Vamos ver, então. Maria Marroa bate o martelo. Não, 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 não. Foi um jogo, então, ó. Foi um jogo no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio. Teve um gol de escanteio. Tem alguma referência, alguma coisa. O Gustavo Gomes pode ter feito o gol, pode ter feito um gol contra, pode ter errado, pode ter sido expulso. O Gustavo Gomes foi um jogador importante desse jogo e foi um jogo da Copa do Brasil. De uma das edições da Copa do Brasil. A gente, normalmente, pega um jogo importante. A gente não pega um jogo, assim, né, 32 times lá, né, ou das oitavas de final. Então, foi um jogo importante entre Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil, beleza? Vou mandar rodar o cronômetro. Jô, você tem que me dizer, então, o jogo e em que ano que ele aconteceu, o que foi, que jogo que é isso, tá? Copa do Brasil tem dois jogos, você vai me dizer se for o primeiro, se for o segundo, e de volta, beleza? Cronômetro na tela. Para o Lucas acertar. Esse ele vai acertar, eu tenho certeza. Ele é palmeirense raiz. Foi um jogo no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, com gol de escanteio. Gustavo Gomes está envolvido e foi um jogo da Copa do Brasil, né? Faltando 25 segundos, 24 segundos agora. Agora 20, o Lucas está lá pensativo. Acho que ele já está, já escreveu, Lucas? Está pensativo ainda, você está lá e tem que dizer o que o que você refere, né? O ano desse jogo, se foi de semifinal para frente, pode ser, se foi semifinal, se foi uma final. Então vamos ver que ele vai terminar de escrever lá agora. E se ele vai pontuar. Gui, me ajuda aqui. O Rio Grande do Sul, ele acertou ou errou? O Rio Grande do Sul, se ele acertou ou errou? Não, ele errou. Errou? Então ele acertou a Arena do Grêmio, errou o gol de escanteio que ele falou de pênalti, acertou o Gustavo Gomes e errou o Brasileiro. Você marca dois pontos. É, isso. Se você acertar, Lucas. Dois pontos é bom, né? Já fica lá. Não fica no zero. Vamos ver. Vamos ver o que ele colocou aqui. Palmeiras e São Paulo, semifinal, jogo de volta em 2022. Será? Palmeiras e São Paulo se enfrentando na Arena do Grêmio. Vamos ver. Pode ser, né? Boca e River foram jogar a final lá na Espanha, na Libertadores? Por que não? Às vezes, né? O time leva. Quantas vezes o Corinthians enfrentou aqui o Flamengo, enfrentar time aqui na Arena Pantanal? Ó, cara, tá pensativo. Vamos ver. Vamos ver. Maria Marroa na tela pra gente ver se o Lucas acertou. Se ele errou. Eu acho que tava tão fácil que ele não acreditou. Foi Grêmio e Palmeiras o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2020. O Palmeiras ganhou de 1x0 um gol do Gustavo Gomes de cabeça. E aí o time veio jogar. Não, eu só queria dizer uma coisa. De onde que ele tirou o Palmeiras e o São Paulo do jogo de volta em 2022, sendo que esse jogo não aconteceu? Ah, 2022, né? Não aconteceu ainda. É, faz parte. Este programa é difícil. Você sabe disso. Na hora, a pessoa confunde as coisas. A gente aqui ganha pra dificultar a vida das pessoas. Esse é o nosso... O nosso papel aqui é esse. É sacanear os outros. Não, não é assim não. Vamos lá. Pronto aí pro terceiro? Bora ver. Time de futebol agora. Olha, eu tô aqui pra falar uma coisa. Imagina se tivesse dedo meu nisso aí. Cara, você não teria marcado cinco pontos nem aqui nem na China. Porque se tivesse sido montado por mim, seria muito mais difícil mesmo. Você não tá ligado. Esse tá difícil. Meu irmão, que eu diga. Não, esse tá fácil. Por exemplo, eu tô jogando pressão pra você. Esse tá fácil. Quando tá difícil, você fica, né? Tudo bem, né? Tá difícil. Não, mas quando foi meu irmão, realmente tava difícil. Sim. A dele eu dificultei bastante. Vamos lá. Maria Marroa na tela. Time de futebol. Então nós vamos dar a dica pra você ver qual time que é que a gente vai falar aqui. Céu ou mar? Eu achei que ia ser outra coisa que ia aparecer embaixo. Mar. Mar. Poderia ser nem céu, nem mar. Não é nem mar? Meu Deus. Não, essa não foi boa. Céu. É céu, é céu. O mar não pontuou. Vamos ver. Filatelia ou numismática? What? Que é isso? Filatelia é aquilo que se refere a selos. Numismática é aquilo que se refere a dinheiro. Mônica, Ascalho, Faz-me rir. Meu Deus. Aquilo que não é tudo, mas é 100%, como diria o Falcão. Filatelia, né? Filatelia. 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 É numismática. É numismática. Portanto, se refere a moeda. A grana. Férias ou trabalho? Férias. 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 Maria Marroa. Bate o martelo. Sim. Férias é bom demais. Férias é... Agora, quero mandar um abraço aqui para o meu pai, né? Porque o meu pai, que se aposentou um tempo atrás, ele fica triste, viu, Lucas? É porque ele não tem férias mais. Fica chateado, né? Aposentado. Tem esse problema, que ele não trabalha, não tem férias, né? Companhia Aérea Antiga, nova empresa de ônibus. Companhia? Companhia Aérea Antiga? Isso. Companhia Aérea Antiga. Acho que ele já está matando aí. Não sei se ele conhece essa Companhia Aérea Antiga, da qual nós estamos falando. Não é a VASP, né? Vamos ver, Maria Marroa bate o martelo. VASP. Companhia Aérea Antiga. Ó, dois pontinhos, aí tá bom. Se acertar esse, já tá lá, hein? Vamos ver. Cursos ou palestra? Palestra? Maria Marroa, Lucas falou palestra. Bate o martelo. Aê! Tá bom. Ó, se acertar, você faz três pontos, já encosta no Marcos lá. Tá indo bem. Já, já é bom. Tá bom. Então, ó, esse time tem a ver. O céu é uma referência. O nome dele tá ligado ao céu. Numismática também. Sobre férias. O que a gente faz nas férias? O que a gente pode fazer nas férias? Uma Companhia Aérea Antiga é o nome do time. E tá ligado também à palestra. Cronômetro na tela para o Lucas. Lucas. Céu é onde fica algo referente a esse time. Numismática, dinheiro, cascalho. Já foi nome de uma moeda. Esse time. Férias é o que você faz. É uma das coisas que a gente pode fazer. Eu sei qual que é o time, só que eu não posso falar. E Companhia Aérea Antiga é exatamente o nome desse time. Palestra, assim como o Palmeiras, pode ter uma referência a esta equipe. Não é o Palmeiras. Mas pode ser que o povo vai lá fazer palestra. Pode ser que é um time que faça palestra com os outros. Mas talvez esteja ligado ao nome antigo também desta equipe de futebol. Céu. Está fácil. Numismática, férias, Companhia Aérea Antiga. E palestra ao time. Lucas está escrevendo o nome do time. O que tem no céu. O que pode ser referência desse time. Vamos ver. Vamos ver. Lucas terminou. O Guilherme já viu. Não, é que eu achei engraçado o raciocínio. É, mas raciocínio aqui, é que a gente tem que raciocínio. Mesmo que esteja errado, o que vale é o raciocínio. Eu não tinha pensado nisso, velho. O que vale é o raciocínio. Mas, como aconteceu também com o Marcos Vinicius, o que vale é o que está no envelope. Vamos ver. Vamos ver o que o Lucas respondeu. Lucas, você acertou mais 3. Você fez 8 pontos. Mesmo que você fizer 0, você não vai ficar lá nos últimos. Você vai ficar já um pouquinho mais para cima. Depois tem a segunda temporada. Vamos ver. Lucas colocou Corinthians. Lucas, explica para mim o que o Corinthians tem a ver com o céu. Qual foi a referência que você pegou aqui? O céu. A referência foi estar acabando o tempo, né? Aí, o que veio na cabeça. É, o que veio na cabeça. Colocou. Nomismática. Moeda. É um time que está endividado. É, todo ano. Quebrado, né? Está certo. Férias. Os jogadores todos de férias, né? Tudo machucado, ninguém faz nada. Tudo machucado, ninguém faz nada. Está certo, tá certo. Tudo na selecionação. É um bom pensamento, está vendo? Tudo na selecionação. Tem lógica. A companhia aérea antiga. Ah, isso aí eu nem lembrei de alguma companhia. Corinthians Airlines. Meu Deus do céu. E palestra? Palestra, né? Não tem referência. Não tem referência. Então, beleza. É, se fosse eu chutando, eu chutaria baseado nas três dicas. Eu chutaria que é o Cruzeiro. Vamos ver. Porque céu azul, moeda. O time está endividado e Cruzeiro já foi nome de moeda, férias. O que a gente faz? A gente faz um Cruzeiro, um navio, uma Champions Trip da vida. E o resto? A companhia aérea antiga. Agora a companhia aérea antiga e os outros dois, não sei. Mas eu chutaria que é o Cruzeiro. Será que é? Aí, ó. Porque as duas são importantes, Gui. Essas duas são importantes. E você não tem a referência delas. Vamos ver Maria Marroa na tela para a gente ver quem está certo. O Gui falou que é Cruzeiro. Mas o que vale é a resposta do Lucas, que é Corinthians. Maria Marroa na tela para a resposta. Vamos lá. É o Cruzeiro. Por quê? Cruzeiro do Sul, no céu, né? À noite, Cruzeiro do Sul aparece. No Mismática, o Gui acertou, porque é o time. A nossa moeda antiga, já tivemos Cruzeiro, sei lá quantas vezes. Cruzeiro, Cruzeiro do Novo. Depois voltou Cruzeiro, depois voltou Cruzeiro. Aí as férias é o MSC. Férias, é o Cruzeiro. Cruzeiro, a gente faz Cruzeiro. Eu já fiz. Não gostaria de fazer de novo, não. Achei meio chato. Mas é uma opinião. Companhia aérea antiga. Tinha uma companhia aérea que chamava-se Cruzeiro. E tinha até a campanha. É, a campanha assim, era assim. A musiquinha era assim, Varigui. Porque depois a Varigui comprou a Cruzeiro, né? Você vai ficar, Varigui, Varigui, Varigui. Cruzeiro. É, achei que no último. E palestra, porque o Cruzeiro, assim como o Palmeiras, também era palestra Itália. É um time de origem italiana. Assim como o Verdão do Estado de São Paulo. Ó, oito pontos. De lá, lá, para quem... Porque o primeiro critério de desempenho, a primeira classificação é quem acerta. Você não ficou nos últimos. Isso é bom. Oito pontos de 15 possíveis. Então, mesmo a sorte... É, a sorte está boa. A sorte... A sorte teve bem. Oito pontos必定 ainda teve... Oito pontos. Oito pontosabe. Oito pontos ou oito pontos. Oito pontos de 15 possíveis. Obrigado.